A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder a 20% do salário contratual. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 458. Parágrafo 3º. A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual.